De acordo com o jornal, Cassio Mercato, o Paris Saint-Germain entrou na disputa com o Barcelona para tirar Liseiro do São Paulo na próxima janela de transferências, segundo informações do jornal italiano, franceses e espanhóis, são os novos gigantes na briga pelo volante. Antes deles, Mila, Roma e Juventus já haviam demonstrado interesse em tirar Liseiro do São Paulo. O desejo do Barcelona em contratar a joia do Amonubi teria se intensificado durante a passagem pelo Brasil de Eric Abidal, diretor do clube espanhol. Em visita ao Citerbá, fundo francês teria aproveitado para ver de perto a joia de 21 anos. Além dele, o brasileiro Leonardo, que retornou ao cargo de dirigente de futebol do Paris Saint-Germain, também teria demonstrado interesse em Liseiro para a França. Para tirar o jogador do Amonubi, no entanto, os interessados sabem que precisarão de um grande investimento financeiro. Com o contrato, até 2023 com o São Paulo, o volante tem muita decisória na casa de 50 milhões de euros, cerca de 230 milhões. O São Paulo planeja promover mais um garoto de cotinha em 2020, Rodrigo Nestor. Inicialmente, a ideia é aproveitar o jogador de 19 anos na Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano e depois começar a usar o atleta no elenco profissional. Neste ano, o São Paulo fez o mesmo planejamento com ontem, a diferença é que o atacante havia participado de jogos do time profissional em 2018. Depois daquela campanha do título da competição da base, Anthony se firmou no time principal e agora é um dos jogadores mais valiosos para o mercado. Rodrigo Nestor é considerado uma das promessas de Coutinho e pode atuar como segundo volante em meia. Nesta temporada, ele chegou a participar de treinos no seteira Bafunda, mas não foi promovido definitivamente. Em 2019, Nestor fez 5 gols em 38 jogos pelo time sub-20 do São Paulo. Seu contrato é válido até novembro de 2021. Atualmente, o elenco de São Paulo tem os seguintes jogadores revelados em Cotias, incluindo Hernandes, de outra geração, Lucas Perri e Júnior, Valsi, Luan, Elisiero, Igor Gomes, Antrim, Toró e Elinho. O esporte não quer mais contar com os serviços do lateral Bano Pérez, que esteve em campo por apenas 14 minutos com a camisa do clube no segundo tempo na partida contra o Guarani Pera, CLB. Por contrato, o leão só pode rescindir com o ala se tiver o consentimento da Roma, dona dos direitos e do São Paulo Clube, para o qual ele foi emprestado até dezembro de 2019 e que repassou ao esporte pelo mesmo período. Pelo menos até o momento, não há esse aval. A tendência nesse momento é que o Bruno Pérez cumpra seu contato com o esporte até dezembro, afastado do grupo e depois volte a Roma. O São Paulo contratou o lateral em junho de 2018 para suprir a ausência de Edir Militão, que estava de saída para o Porto. Na época, ele foi contratado como um grande reforço, tanto que foi anunciado em vídeo na TV oficial do clube pelo Meia Neninha, que estava em alto com a torcida, e chegou a falar em seleção brasileira. Bruno disputou 26 partidas pelo São Paulo, sendo 8 em 2019 e foi afastado do grupo após a pausa para a Copa América, porque Cuca não contava mais com ele. Ele chegou ao esporte em setembro e já está de saída.